Fala família Monster! E aí? Bele? Então pessoal, eu me chamo Rafael Oliveira e sou um dos responsáveis do canil R.O.M.B.K. Galera, hoje estou com uma novidade bacana para vocês, muito bacana, mas fique ligado aí, tá? Mas antes disso, roda a vinheta! Fala família Monster! Bele? Então, eu me chamo Fernando Oliveira e sou um dos responsáveis do canil R.O.M.B.K. Pessoal, estou indo levar agora os filhotinhos pela primeira vez na praia, vamos ver como é que vai ser o comportamento deles. E queria que vocês acompanhassem esse vídeo aí, nerd, com a Saori e com a Jennifer. Os filhotinhos estão fazendo três meses. Então é isso, você que quer assistir esse vídeo aí, fica ligado. Então tá aí a feirinha, minha bebezinha, a Saori, tá aqui, a Jennifer, a boneca ou o Rafael aí, ó? Rafael, a Simone. E é isso. Estamos chegando na praia aqui, galera. Nos acompanhem aí. A praia de Itacoatiara. Itacoatiara, o nomezinho é meio estranho de dizer, mas não é muito difícil não. Estamos chegando. Fica em Niterói, né? É, fica em Niterói. A nossa boneca aí. Quero mandar aquele salve, aquele abraço a toda a família 100% Monster e alguns amigos aí em destaque. Claro que todos são amigos, mas pra lembrar o nome de todo mundo fica difícil. Mandar um abraço lá pro meu amigo do Flávio, do canil Jardim Lagos Bull. E convido vocês a assistir o canal dele, conhecer o canal. O canal do cara é bem bacana. Começou agora, assim como eu, né? Acho que eu tô um pouquinho mais tempo que ele, mas muito pouco mesmo. E é isso, galera. Dá uma força lá pro colega. Vamos dar uma moral. O colega tá começando agora também. Aí, ó. Filhotão aí agora. Vamos ver o filhote. Vamos ver cachorro. Aqui a gente também tem, ó. Peraí, ele vai querer pular aí no carro. Não, não deixa não. Pelo amor de Deus. Que coisa linda. Peraí que eu tô vendo. Como é que é o nome dele? A gente é igualzinho aí. Como é que é o nome dele? Zeus. Zeus? Que gracinha. Quantos meses? Fez três agora. Três. Tem outro aqui atrás. Hã? Tem outro aqui atrás. Ele vai querer pular no teu carro. Deixa eu encostar o carro aqui, peraí. Mas ele vai querer pular em cima dele. Vai, irmão. Vamos sair. Aí, galera. Encontramos um dogzinho aqui na praia. Praia da Patiária. E vamos aproveitar agora pra filmar o dog. Zeus. Zeus tá com quantos anos? Quatro. Quatro anos. O Zeus já é... Já é... Mais velho. É menino. Segura aí. Não, é manso. É manso. Mancinho. É manso. É porque eu tô com duas cadelas lá no cio. Não precisa muito, não. Sabe por quê? Ele vai querer pular em cima. Ele é manso. Muito manso. É, mas é gosta aí, gente. Mas ele... Mas é filhote. Filhote não pega, não. Não. Ele... Ele... Ele vai brincar. Mas é que ele é muito grande. Olha. Coisa linda, gente. Deixa eu ver. A gente tá gravando um vídeo pro YouTube. Tem problema você colocar? Não. Olha aí, galera, o Zeus. O Zeus tem quatro anos. Parece o bebezão. Olha lá. Não, Zeus. Só que a gente... Isso é uma fêmea. Lindo. Ele quer brincar. Tá querendo muito forte. Gente, a criadinha é igual ali. É. Eu não sei se eu quero. Não sei se eu quero. Calma, são duas fêmeas. A gente tem um canil. A gente tem um monte. Hã? A gente tem um canil também. É. Depois a senhora coloca no YouTube. É. Canil, R.O. É. É. O American Bunny. E Pit Monster. Ai, como é ele então? Olha o Zeus aí, ó. Lindas. Ela não consegue... Não consegue... O dá tchau pro Zeus. Não dá, não. Tchau, Zeus. Olha o Zeus aí, galera. O Zeus é lindo. Deve estar pesando o que uns? 50 quilos? 49. 49. 49 aí. Exatamente. Quase acertei. Pesou esses dias, né? Aí foi o que te falei. Olha a estrutura do Zeus, galera. É um cintinho. Já pode voltar a correr. Por isso que eu tô correndo com a indignão aqui, ó. Ó, o Zeus vai... Talvez vai cruzar aí no caninho aí, hein, galera. Os Zeus tá procurando namorada, não é isso? É. É. Tchau. Eu tô namorada legal. É. Gente boa. É, tem que ser... Não, mas geralmente quando tá no sim, não dá problema, não. Hã? Quando tá no sim, não dá problema, não. Não briga, não. É o pirata, não é que eu tava um tia. Da mesma raça. Da mesma raça. Eu acho bonito, né? Sim. O que vem de gente procurar, você imagina, né? Porque ele é bonito. É, galera. Peguei até um caminho improvisado aqui, que eu acho que isso aqui nem é passagem. Mas olha a praia que linda. Olha o visual. Se acabar a bateria, eu vou pegar o celular da minha esposa. E eu acho que aqui não é caminho, não. Eu me enganei. Caramba. Só decimone o Rafael, gente. Pô, vou dar uma paradinha aqui pra procurar eles. Elza aí, o pôr do sol. Caramba, tá maravilhosa. Você vê que tá quase escurecendo e a galera ainda tá todo mundo aqui, ó. Solta isso. Solta isso. Saiu voada. Vem cá. Tá ficando esperto. Olha, se acabar a bateria, eu reinicio o vídeo lá em casa. Termino lá, né? Vamos dizer assim. Vem. Vem cá. Vem, mo, qual é o outro aqui? Pega ela lá A saúra já se entormou lá Caraca, a gente nem viu Nós nem vimos Solta ela Vem Vem cá bichinho Vem cá Agora galera, nós vamos curtir um pouquinho a praia com eles Depois eu volto a filmar Está aí a Saori R.O.M.D.K E a Jennifer Saori Jennifer Levanta ela Fica Jennifer Essa coleira, abaixa um pouquinho essa coleira Está meio apertado, não está não? Não é não, porque está levantando ela está fazendo força Olha o Rafael aí gente Uma pegada É o holandês passando o sangue dele É o holandês e Elexa Estou esse canil de peso aí E aí galera Gostaram do vídeo? Se gostaram Já vai chegar além de um golpe No like Se inscreve no canal E ativa as notificações Para receber todos os vídeos para você Até o próximo vídeo e ó Tamo junto! Tchau Tchau